Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e você confere hoje dois paint-overs, onde eu vou pintar por cima de artes dos inscritos que foram enviados no meu Twitter. Me segue nas outras redes, cara, o link tá tudo aqui na descrição, pra você não perder essas chances e ter a sua arte aqui no canal também. A proposta é ver o que eu consigo fornecer de dica e ajuda através da minha maneira de perceber e fazer as coisas, né? Outros artistas te dariam outras dicas, essas daqui são as minhas. Primeiramente, eu queria analisar aqui nessa arte da Fernanda a estrutura facial desse personagem que ela pintou. Ele tinha uma cara ali meio de Goblin, né? O nariz grandão, os olhos bem separados, orelhas pontudas, e eu não sabia até que ponto essas eram decisões de design, né? Feito que ele é um half-goblin ou alguma coisa, ou se a intenção era fazer um cara de elfo do mal que não deu tão certo. Então eu desenhei o que eu tava vendo e o que poderia ser, somente aplicando ali proporções mais comuns por cima, a fim de anotação mental mesmo. Depois eu passei pra fazer aquilo que eu tava querendo, que era retrabalhar os volumes e a parte de luz e sombra, né? Que é a coisa que eu gosto demais, eu não sei vocês, mas... A sensação de fazer luz e sombra é como se fosse esculpe. É muito parecido com escultura digital e tradicional pra mim. A sensação... Porque no final das contas você tá fazendo movimentos que resultam em aparência de volumes, né? No digital, ainda mais, porque o volume 3D não é muito bem real, mas na casa da escultura tradicional ainda existe alguma coisa ali. Mas isso é... Essa sensação é muito gostosa pra mim, por isso que eu tava ansioso pra essa parte. E nessa hora de trabalhar especificamente com luz e sombra, volumes, eu acho que o grayscale, né? A escala de cinzas pode ser a melhor opção, né? Porque você já se livra ali, de uma vez, daquelas variações de saturação que fazem sim a diferença, né? Elas influenciam a maneira como nós reparamos nos contrastes entre áreas iluminadas e não iluminadas. Então quando você vai com tudo preto no branco, você não tem que se preocupar com essas coisas. Então não tenha medo de trabalhar no preto e branco também, nem tudo precisa ser colorido. E uma coisa que eu acabei reparando que eu tava fazendo foi que eu, de início, fiz uma escala em três valores ali, né? Eu meio que pintei todas as áreas de sombra com um tom de cinza, a da luz com um tom mais claro, e as oclusões e cabelos com um tom mais escuro. E foi com esses três pontos iniciais que eu comecei a trabalhar depois nas transições e nos tons mais intermediários a esses aí, né? E essa é uma dica que eu acho importante. Se você já começa tentando fazer toda uma gama de transições incríveis de cores, você pode ficar perdido. Mas se você limita os tons iniciais e fala, ó, sombras vão ter esse tom, a parte iluminada vai ter esse tom aqui, e as partes mais escuras vão ter esses, você já consegue ir trabalhando isso de uma forma mais fácil. E logicamente depois eu coloquei o olho bem claro, né? Pra fazer ele brilhando ou alguma coisa assim. Ainda assim, eu acho que o mais importante pra você que tá estudando essa parte de pintura de luz e sombra, né? Tá querendo conquistar aquela noção de volume que tá funcionando, eu acho que a primeira e mais importante coisa é a consistência em seguir a fonte de iluminação primária que você fez ali. Dá sempre pra incluir outra fonte de luz, fazer uma luz de recorte, aquelas coisas, mas se tem uma luz dominante e principal, tenta sempre pensar no ângulo que essa luz tem e como cada volume do personagem iria produzir uma sombra com isso. Então, se ele tá dando um sorrisinho e naquele nariz a gente vê uma sombra projetada ali, a gente tem que imaginar que na bochecha dele, que deveria ter pelo menos um pouquinho de bochecha, haveria algo parecido ali, numa fonte de luz que, né, pelo nariz a gente consegue ver que tá ali pra cima e pra direita. Então a questão de consistência em iluminação é fazer com que cada pedacinho do desenho esteja obedecendo a regra que uma outra parte está seguindo também. Então todo mundo tá seguindo a mesma regra. Então o formato do maxilar produz uma sombra no pescoço que vai tá no mesmo jeitinho que a sombra do nariz, a sombra da orelha, dos olhos e o resto das coisas. Aí você consegue conquistar aquela iluminação que parece um pouquinho mais natural. E galera, lembra-vos que uma vez que você conhece os pormenores teóricos de luz e sombra e iluminação, sobra ali a prática pra fixar todos esses conceitos, pra que você possa fluir de forma natural com essas ideias, ao invés de ficar, né, matutando com muita força. O que dá pra você agilidade e fluidez é a prática das coisas corretas. Então se informe, estuda e pratica, maluco. E antes de irmos para o segundo Paint Over, eu preciso dizer que eu vou fazer uma promoção de Páscoa dando descontos nos cursos do canal. O curso de desenho de rostos e o curso de pintura digital e também o curso de 3D com Sebastião Cavazzoli. Então fica ligado que esses três conteúdos vão receber aí um prancio promocional na época da Páscoa. Mas pra isso você precisa reservar o seu cupom. Então segue o link que tá aqui embaixo e já se cadrasta pra não perder a sua oportunidade. Beleza? Nesse segundo, a primeira coisa que eu fiquei em dúvida era se estávamos tratando de uma moça ou de um cara. Porque pessoas élficas você sabe como é que é, né? Então eu primeiro rascunhei duas versões aí de como poderiam ser os dois designs e decidi por considerar que pros fins desse vídeo eu vou tratar como se fosse uma moça. Aqui eu tinha duas questões principais e uma terceira que também era importante, mas eu deixei de lado. A primeira era sobre a consistência da iluminação em diferentes partes do desenho. Assim como foi o nosso primeiro Paint Over, né? Ali na testa havia aquela sombra projetada que o cabelo tava produzindo. Mas a sombra do rosto tava fazendo uma transição super suave ali no pescoço. E em outras áreas eu também tava vendo ali uma certa discrepância. Então meu primeiro passo foi aplicar a mesma regra de sombreamento que foi feita na parte do cabelo pra testa pro resto do desenho. Eu poderia ter considerado uma outra direção de luz, mas eu decidi ir com essa. Então o que tava acontecendo no cabelo agora vai acontecer no nariz, no rosto, no pescoço, nas orelhas e também no cabelo e nas roupas. A segunda questão que eu tinha era sobre os tons que na esquerda foram, né, propositalmente puxados ali pro azul e pro rosa, os tons da pele. E eu entendo isso como uma decisão estética que eu mesmo já fiz em outras oportunidades. Mas eu queria ver como que eu poderia resolver esses tons de pele de uma forma mais naturalista e ver o que que acontecia, né? E foi aqui também que eu reparei num grande drama que eu tava tendo, que era que o tom do cabelo e o tom da pele, eles estavam muito parecidos ali. E isso foi um desafio que eu tive que ir superando também durante esse Paint Over. E o terceiro aspecto fundamental aqui dessa arte que eu acabei deixando de lado é o ponto em que eu acabei modificando um pouco a direção do rosto, tive que mudar um pouquinho a direção do olhar, mas em especial eu perdi a expressão marcante da personagem, né? Aquela cara de destemida e séria meio que foi embora pra uma cara mais... E novamente, eu volto aqui que a proposta nunca foi melhorar ou consertar o desenho. É prover a minha visão de como eu resolveria algumas questões e eu torço pra que tudo isso seja útil pra todo mundo que tá assistindo, né? Eu gosto muito da arte original de ambos os artistas aqui de hoje. E eu espero que esses Paint Overs tenham contribuído com ideias e sugestões pra áreas que vocês todos podem aí trabalhar e talvez seja... Espero que tenha sido útil, né? No final é isso. E aqui temos o primeiro desenho original aqui da Fernanda e a minha versão. Não tenho medo de trabalhar com preto e branco e foca na consistência da iluminação, galera. E o segundo é o desenho de Aoi Shrone original aqui, essa moça élfica e a minha versão, tentando resolver iluminação e tons de cores com outra proposta. Espero que tenha sido útil aí pra todo mundo. Galera, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela presença. Valeu e falou!